do PCdoB. Senhor Presidente, senador Eduardo Suplicy, sem mais delongas, quero cumprimentar o senador Humberto Costa e Armando Monteiro, desejar boa sorte e lamentar que nesta peleja vamos estar em lados opostos, em Pernambuco, mas a minha consideração pelos dois é muito grande e espero que seja uma luta exitosa. Um abraço, senador Armando, um abraço, senador Humberto Costa, e aos nossos prefeitos de Nazaré da Mata e Petrolina. Senhor Presidente, senhores senadores, nesse instante que vem a tribuna, no meu Estado, o Ceará, estão sendo entregues a três personalidades do Estado do Ceará a medalha da abolição. É a maior comenda do nosso Estado. e ela representa todo o sentimento do povo cearense em relação à batalha libertadora, meu caro senador Armando Monteiro e senador Humberto Costa e senhores deputados, a batalha libertadora travada por Dragão do Mar, que resultou na libertação dos escravos do meu Estado, mesmo antes que este fato pudesse ocorrer no país inteiro. São 130 anos da libertação dos escravos no Estado do Ceará. E, exatamente, um dos maiores abolicionistas deu o título ao Chico da Matilde, pescador e prático de Dragão do Mar, pela sua decisão de que no porto cearense não desembarcaria mais escravos. e resultou, na sequência, na libertação de todos os escravos no nosso Estado. Estão sendo agraciados com a medalha da abolição o industrial e chanceler da Universidade de Fortaleza, uma das maiores universidades do Nordeste brasileiro, o senhor Ayrton Queiroz. O artista plástico, uma das figuras mais ilustres do nosso Estado, Cervo Luís Meraldo. E, em memória, está sendo homenageado Demócrito Duma, seguidor do seu avô, Demócrito Rocha, que fundou o jornal O Povo. E Demócrito, com muita maestria, conduziu o jornal por muitos anos, transformando o legado de Demócrito Rocha em uma instituição aberta, democrática, de opinião. E ele, sobretudo, uma pessoa sempre muito disposta a ouvir todas as opiniões da sociedade para que elas pudessem refletir no seu jornal. Lembro as campanhas em defesa da das iniciativas populares, através de plebiscito, referendo. E, quando fui vereador da cidade de Fortaleza, nós, praticamente, ocupamos o jornal O Povo na busca de uma trincheira que nos ajudasse a fazer uma lei orgânica do município democrática, progressista e avançada. E nós conseguimos, exatamente, graças à iniciativa do Demócrito, que abriu as páginas do seu jornal para que pudéssemos defender as nossas posições e as nossas opiniões. Acho que é uma grande conquista. Então, portanto, são três personalidades que destaco nesse instante nos 130 anos da abolição da escravatura no Estado do Ceará, e que recebem, portanto, a mais alta comenda do nosso Estado, que é a medalha Dragão do Mar. Mas, senhor presidente, essa data coincide com o surgimento em 1922 do Partido Comunista do Brasil, que adotou a sigla PCB inicialmente. Mas é exatamente o Partido Comunista do Brasil que nasce ali com nove homens do povo, operários, intelectuais, trabalhadores, esses nove fundam o Partido, tendo à frente Astrogildo Pereira. Na sequência, Luiz Carlos Prestes, e nessa sequência histórica de ter um Partido Comunista ao mesmo tempo como vanguarda da luta dos operários, dos trabalhadores no Brasil e de massa um Partido de vanguarda, mas envolvido com o povo, envolvido com o seu sentimento, com as suas lutas, nessa sequência o Partido é dirigido por João Amazonas e hoje sob o comando de Renato Rabelo. Ontem, seu presidente, no Estado de Minas Gerais, na Assembleia Legislativa, foi realizado um ato nacional, onde estive presente com a nossa senadora Vanessa Graziottin e com a nossa líder na Câmara, deputada Jandira Feghali. Um ato muito bonito com a presença do presidente da Assembleia. Na sequência, o ato foi dirigido por membros do PCdoB. Então, uma manifestação política, representativa, com muitos partidos presentes, entre eles destaco o vice-prefeito que é do PV, vice-prefeito de Belo Horizonte, uma bancada do Partido dos Trabalhadores esteve ali presente, vários deputados do PMDB que estão na titularidade dos seus mandatos na Câmara dos Deputados, mas quero registrar também a figura extraordinária de nosso colega de muitos anos, Zaire Rezende, que ali esteve, hoje é dirigente da Fundação Ulisse Guimarães no Estado de Minas Gerais. Então, um ato muito representativo, muito bonito, demonstrando a pujança, a ligação do nosso partido com a juventude, com o movimento sindical, representantes das lideranças do antigo ali estiveram presentes, da juventude socialista, da UJS. ali estava o presidente da UNE, o presidente da CTB, uma importantíssima central sindical onde atuam os comunistas e outras correntes socialistas. Então, um ato político que vai mostrando essa pujança do partido comunista. E é muito importante nós também sublinharmos que no mesmo dia, ontem, pela manhã, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, um ato político fez a devolução do mandato de mais quatro deputados comunistas que foram cassados em 48, com a cassação do resisto do partido no ato insano da justiça eleitoral, depois das mesas da Câmara do Senado e um recurso do senador Luiz Carlos Prestes que até hoje ou melhor que não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Tamanha era a atitude anticomunista fruto da Guerra Fria instalada entre as nações principalmente a União Soviética e os Estados Unidos. Portanto, essas duas grandes celebrações se somaram à abertura de uma exposição fotográfica hoje aqui no Congresso Nacional no espaço dos servidores na Câmara dos Deputados. Então vai mostrando essa relação do Partido Comunista nas lutas do povo a sua ligação com o sentimento de transformação da sociedade brasileira e sobretudo a presença juvenil no nosso partido. Talvez seja o partido com a mais forte representação juvenil militando de forma ativa. E no Congresso Nacional uma particularidade especialíssima do nosso partido. Nós hoje estamos não só com a maior bancada de mulheres na Câmara, como temos metade da bancada do partido no Senado, também uma representação feminina, ali está a senadora Vanessa Graziottin, e a vice-presidente do nosso partido eleito no Congresso do PCdoB é exatamente a deputada Luciana Santos do Estado de Pernambuco. Então, um partido que tem uma forte ligação juvenil, que tem uma atuação grande do movimento sindical e que estimula fortemente a presença das mulheres na política, mas não só para a militância política, para a disputa dos cargos do Congresso Nacional e também no Executivo. Então, considero que nós vamos buscando o caminho mais ajustado e adequado para realizar as transformações que o nosso país precisa. Minha cara, senadora Vanessa Graziottin, que também esteve em Minas Gerais, ou eu estive com a senadora Vanessa Graziottin em Minas Gerais no dia de ontem. Senadora. Melhor dizer que nós estivemos em Minas Gerais, eu já tive alegria, felicidade, a oportunidade, senador Inácio, de fazer esse registro aqui. E faço questão de solicitar a parte de Vossa Excelência, primeiro, para dizer da minha alegria, da minha honra, do meu orgulho de fazer parte da bancada federal do PCdoB aqui no Senado ao lado de Vossa Excelência. Porque, depois de Luiz Carlos Prestes, o partido só voltou a ocupar uma das cadeiras do Senado Federal quando Vossa Excelência se elegeu senador pelo Estado do Ceará no ano de 2002. E eu, que humildemente aqui cheguei no ano de 2012 e 2011, tendo sido eleita nas eleições de 2010. E dizer, senador Inácio Arruda, que nós dois, Vossa Excelência, temos uma trajetória semelhante, muito parecida dentro do partido, que, aliás, o PCdoB, é a trajetória da maioria dos militantes, da maioria das nossas lideranças. Como a diferença? Eu venho do movimento estudantil e Vossa Excelência dos movimentos populares. Vossa Excelência, eu tive a oportunidade de acompanhar quando foi eleito vereador em Fortaleza em 1988. Vossa Excelência era e é ainda uma grande liderança das camadas mais humilde da população brasileira. E eu digo isso porque Vossa Excelência, senador Inácio Arruda, expressa o que são as lideranças do partido e o verdadeiro objetivo do partido. Nós atuamos aqui, mas, para além daqui, nós atuamos muito com o objetivo de organizar a sociedade, de mobilizar a sociedade e essa é a nossa história. Então, eu quero, homenageando os 82 anos do partido, já o fiz da tribuna, quero homenagear Vossa Excelência, senador Inácio. Vossa Excelência que tenha a convicção absoluta, fez um belo pronunciamento ontem no ato, no ato nacional em comemoração aos 92 anos do nosso partido, mas uma homenagem a quem só traz orgulho e dá o exemplo para os mais jovens, porque se o partido hoje tem muito a marca da mulher e do jovem, não tenha dúvida. Vossa Excelência, é muito por conta da atuação firme, abnegada, dedicada da sua direção e principalmente dos mais experientes. Então, assim como Luiz Carlos Prestes honrou o partido, Vossa Excelência nos honra muito aqui. Então, cumprimento toda a nossa militância, senador Inácio, fazendo essa homenagem à Vossa Excelência que será nosso eterno líder. Parabéns pelo pronunciamento. Eu que agradeço a ilustrada participação, digamos assim, a parte da senadora Vanessa Graziottin, uma Amazonas do estado do Amazonas, digamos assim, lutadora e ela bem disse, nós começamos juntos praticamente, ela como vereadora em Manaus, eu em Fortaleza, depois os dois estivemos na Câmara dos Deputados, eu fui eleito então um pouquinho mais cedo para o Senado e na sequência a senadora Vanessa chega ao Senado. E nós chegamos para fazer o registro, senador Suplicy, de uma frase extraordinária pronunciada por Maurício Grabois quando caçaram o registro do partido. Maurício Grabois era o nosso líder e ele anunciou que caçavam e tentavam calar a voz dos comunistas no Congresso Nacional, mas que nós voltaríamos e voltaríamos mais fortes, mais conscientes, mais preparados com mais conhecimento sobre a realidade brasileira para defender um projeto de nação em um país continental com uma população inteligente e pujante como a nossa. E imagino que Maurício Grabois também, se aqui estivesse, faria referência a esses episódios históricos. Ele tombou na luta de resistência à ditadura militar lá nas florestas do Araguaia, mas com certeza faria esse pronunciamento de que nós voltamos, voltamos para todas as casas das legislativas, Câmara de Vereadores, Assembleia das Legislativas, Câmara Federal, Senado da República, estamos governando importantes cidades brasileiras, em Minas, São Paulo, no Ceará, lá no Estado do Amazonas, não há um Estado brasileiro que não tenha uma prefeitura hoje sendo governada pelo Partido Comunista do Brasil. Isso é muito significativo. E num momento especialíssimo, dissemos ontem, tanto o Renato, seu pronunciamento já foi inserido nos anais do Congresso no dia de hoje, pela senadora Vanessa, fez referência a esse episódio especialíssimo de quando os comunistas poderiam, no caso do PCdoB, ter disputado a eleição em 89. Mas nós fizemos uma opção por uma frente, digamos assim, popular naquela época, uma frente que era ao mesmo tempo ampla, porque era uma liderança operária e popular que iria disputar a eleição, e somamos em torno de Lula para disputar a presidência da República. E aquela aliança foi vitoriosa, não exatamente naquela eleição, mas fomos vitoriosos na sequência, quando Lula conquista a presidência da República em 2002. E vai para o governo, Lula e os comunistas. Vai o Lula com o seu partido e os comunistas também vão participar pela primeira vez da história do governo do nosso país. E essa vitória extraordinária, ela não apenas é suporte para transformações que estão acontecendo no nosso país e que precisam avançar mais. Na sequência, a vitória de uma guerrilheira que foi presa, mulher, na esquerda, vai à presidência da República. E nós estamos ali. ciente de que aquele passo é muito importante para o Brasil. A despeito dos lamentos dos conservadores e da direita brasileira, o Brasil avança mais firme, mais convicto da defesa da sua soberania, mais consciente de que é preciso fortalecer a democracia em todas as instâncias e trabalhar em reformas ainda mais profundas, reforma urbana, reforma política, reforma agrária, fazer a reforma que nós precisamos nos meios de comunicação de massa para ampliar a democracia no Brasil, o acesso democrático do Brasil aos veículos de comunicação de massa no nosso país. E a nossa comemoração, ela se torna mais efetiva se nós ajustamos bem o nosso caminho, o nosso passo na luta política brasileira. é exatamente por isso, senador Suplicy, que na comemoração dos 92 anos do nosso partido, nós reafirmamos uma vez mais que vamos marchar unidos em torno da reeleição da presidenta Dilma Rousseff, sem receio e sem medo, sabendo que estamos dando um passo ajustado, que fortalece o Brasil, que fortalece a América do Sul, porque não é pouca coisa o Brasil ser governado por Dilma Rousseff na sequência de Lula e ao lado na Venezuela o motorista de ônibus e ao lado não se preocupe, não vou usar os 22 minutos e ao lado na Venezuela o motorista de ônibus governar o seu país e mais a oeste um índio governar a Bolívia e um Tupamaro governar Uruguai e uma perseguida da ditadura Pinochet que teve o seu pai vítima daquele governo sendo assassinado Michel Bachelet que esteve aqui nesta tribuna se pronunciando no Congresso Nacional dirigir o Chile veja a nova realidade da América do Sul o Brasil é uma espécie de sustentáculo dessas mudanças tão importantes que animam o desenvolvimento da nossa região inteira e sobretudo o nosso o desenvolvimento do Brasil então seu presidente registrar os 92 anos desse partido é sobretudo falar dessa trajetória presente na vida política em todos os instantes não há uma batalha de 22 até hoje que os comunistas não estejam presentes sempre com a bandeira da defesa dos interesses do povo brasileiro dos que trabalham dos que produzem riqueza dos que colocam o pão na mesa do trabalhador é essa a nossa trajetória é essa a nossa marca e vamos dar sequência e consequência a nossa história trabalhando fortemente para uma vitória popular nas eleições do ano 2014 que significam aumentar a força do PCdoB eleger mais senadores mais deputados federais estaduais vereadores quem sabe eleger um governador que está disputando a eleição do Maranhão o nosso Flávio Dino que é uma meta mais do que usada do PCdoB mas sobretudo o senhor presidente nos fortalecer para ajudar um governo popular e democrático no nosso país agradeço a vossa excelência o espaço concedido para que pudéssemos registrar a história do nosso partido um abraço os cumprimentos a vossa excelência